Olá, eu, Samuel Gelli, presidente da SAES, venho aqui parabenizar a SBA nos seus 71 anos. É com muito orgulho e satisfação que acompanho, desde os tempos de residência, não só o crescimento, mas principalmente a evolução de nossa querida sociedade. Parabéns à SBA, parabéns aos sócios de todo o Brasil. Legenda Adriana Zanotto